O Hospital Pediátrico de Montreal informou que se está a preparar para receber pacientes infantis e jovens ucranianos que precisam de cuidados médicos à luz do atual conflito na Ucrania. De acordo com o porta-voz da unidade hospitalar, os esforços estão concentrados no Departamento de Oncologia, já que algumas crianças que fogem da guerra podem ter diagnósticos anteriores de cancro. Enquanto isso, a Montreal Children's Hospital Foundation lançou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar pacientes ucranianos e famílias na chegada ao Quebec. As doações vão ajudar a pagar alojamento, viagens de ida e volta para o hospital, refeições, medicamentos, apoio psicológico e serviços de tradução. Na manhã de sexta-feira, 18 de março, o evento já tinha arrecadado mais de 20 mil dólares em doações.